Dinheiro vivo no bolso? Muita gente ainda carrega, mas isso tem diminuído. Os brasileiros têm usado cada vez mais os cartões de crédito e débito para pagar as contas. Quem diz isso é o Banco Central. Praticidade e rapidez na hora de acertar as contas. CID é daqueles que usam e abusam da tecnologia para ficar em dia com as obrigações financeiras. É pela internet que ele faz a conferência de extratos e o pagamento de boletos. E não é só pelo computador que ele acessa esses serviços. Para evitar as filas dos bancos, vale usar o celular e até relógio inteligente. Hoje, devido ao grau de segurança que nós temos, é uma transação bem segura. Eu ganho tempo, eu ganho comodidade, eu ganho facilidade e eu faço meu horário. Eu não preciso ficar preso naquele horário de 11 às 4 da tarde e não tenho que enfrentar fila para realizar nenhum tipo de pagamento nas agências bancárias. Realidade como a do CID é cada vez mais comum no dia a dia dos brasileiros. É o que mostrou o relatório de vigilância do Sistema de Pagamentos Brasileiro 2015. De acordo com o levantamento, no ano passado, cerca de 60% das transações bancárias no Brasil foram feitas de forma não presencial. Isso quer dizer que a internet, o telefone e as centrais de atendimento vem ganhando preferência entre os brasileiros. Além disso, os gastos com cartões no país também cresceram. De acordo com o Banco Central, os gastos com cartões de débito e de crédito no país somaram um trilhão de reais só no ano passado. O aumento foi de 12% nos cartões de débito e de 9% nos de crédito. O relatório também mostrou que os brasileiros estão abandonando os cheques. O uso desse meio de pagamento caiu 12% em 2015. Os instrumentos eletrônicos são rastreáveis, todos os pagamentos são identificados, tem o nome das pessoas. É seguro para quem está comprando. Para quem vende, é uma forma de maior segurança com relação aos recebimentos, usando esse mecanismo que não é o próprio dinheiro físico, porque o dinheiro custa dinheiro para a sociedade. O uso de meios eletrônicos reduz essas despesas. É um aspecto positivo também.